Você já se perguntou por que as pessoas que são descendentes de africanos estão em várias partes do mundo hoje? Na América Latina, Estados Unidos, Caribe, nas ilhas do Oceano Índico, no Oriente Médio e até mesmo na Índia? Há centenas de milhares de anos, os primeiros seres humanos deixaram a África, nosso continente de origem, para povoar o resto do mundo. A resposta para a nossa questão, porém, nos leva a um período não tão distante, doloroso e que ainda afeta a imagem que muita gente faz dos africanos e de seus descendentes. A escravidão é uma instituição universal. Em outras palavras, ela existiu de várias formas em muitas culturas e sociedades. A palavra escravo vem de eslavo, povo do leste europeu que frequentemente era invadido e vendido como escravo durante a Idade Média. Mas quando as pessoas falam da escravidão hoje em dia, a maioria pensa nos habitantes da África subsaariana e nos descendentes de escravos africanos das várias partes do mundo. Vamos voltar um pouco no tempo, para a época do comércio de escravos, especialmente para o período das grandes navegações. Vamos assistir a uma animação sobre a experiência e a lógica de personagens da época. Os personagens não são reais, mas são baseados em relatos de homens e mulheres que viveram no tempo em que os mercadores e escravos cruzavam os oceanos. Se envolve cho el ensino e decidiram que o margaria se備ia. Sr. Brooks é um grande comerciante de escravos de Liverpool, na Inglaterra. Ele vai nos dizer por que se envolveu na compra e venda de seres humanos. Graças aos esforços dos portugueses e espanhóis, a cana-de-açúcar se adaptou ao clima do novo mundo. Podemos agora ter grandes plantações de uma única cultura para produzir açúcar em larga escala. As grandes famílias europeias eram apaixonadas por açúcar, mas o alto preço impedia as pessoas mais pobres de comprá-lo. Então tivemos que reduzir os custos de produção, o tanto quanto possível. No novo mundo, tivemos a terra certa e o clima adequado para a produção em massa de cana-de-açúcar. Mas essa cultura exigia uma grande força de trabalho. Quase todos os índios morreram por causa de doenças trazidas pelos primeiros colonos europeus e pela grande crueldade dos conquistadores. Os poucos sobreviventes eram, em teoria, protegidos pela igreja. Os colonos não poderiam, portanto, explorá-los da forma mais rentável para o seu comércio. Aquelas terras distantes que muito imaginavam estar cheias de canibais assustavam muito os europeus. E mesmo os mais infelizes moradores da Europa hesitavam em ir trabalhar como operários agrícolas nas Américas. Então, decidimos ir para o continente negro. Nós já mantimos boas relações comerciais de longa data com vários reis africanos e alguns grandes comerciantes, com os quais trocamos principalmente marfim, ouro e especiarias. Aos poucos, com a permissão deles, nós construímos um punhado de fortes encontros estratégicos ao longo de toda a costa atlântica para proteger os nossos comerciantes e mercadorias, e as tripulações dos nossos navios. Os fortes foram ainda mais úteis para o desenvolvimento do comércio de escravos. A partir do século XVI, as grandes potências marítimas europeias da época, Portugal, Inglaterra, Espanha, Holanda, França e Dinamarca, começaram a fazer dinheiro neste comércio. Os navios deixavam os portos europeus carregados de armas de fogo, tecidos sofisticados, bebidas e produtos de luxo. Os bens eram trocados na costa africana por homens e mulheres, feitos prisioneiros. Eles eram então vendidos no novo mundo e forçados violentamente à escravidão. Esses barcos seguiam depois pelo Caribe ao longo da costa atlântica da América do Norte, antes de voltarem para a Europa, carregados com açúcar, café, algodão, cacau, metais preciosos e outros produtos. Outros barcos praticavam esse comércio ligando a África e as Américas, especialmente o Brasil. Comerciantes, banqueiros, seguradoras e donos de navios tinham lucros fabulosos. O mesmo modelo econômico que foi usado desde o início do século VI até o início do século XX foi o centro do comércio de escravos no mundo árabe e muçulmano. Durante vários séculos, as forças vitais do continente africano foram roubadas para beneficiar outras sociedades que se enriqueciam e se desenvolviam sobre a expulsão violenta e o trabalho forçado de dezenas de milhões de filhos e filhas da África. Moussa estava esperando impacientemente a sua iniciação. Ele ia finalmente se tornar um homem, o grande caçador Bedik, aprendendo os segredos das florestas e animais. Mas Moussa nunca foi iniciado. Ninguém me contou nada, mas eu acho que alguma coisa estava acontecendo. Eu conversei sobre isso com Tumani, o meu melhor amigo. Estava praticamente certa a nossa iniciação. Seríamos grandes guerreiros destemidos. Todo mundo estava ocupado na aldeia. Os preparativos superavam os do festival da colheita passado. Apenas meu pai parecia preocupado. Ele foi avisado de que caçadores de homens foram vistos próximos ao nosso vilarejo. Ao amanhecer, foi acordado por um grande alvoroço. Pânico, gritos, tiros por toda a parte. A nossa aldeia estava sob ataque. Nossos guerreiros e as suas lanças eram impotentes contra os homens que carregavam armas de fogo. Até Siddique, o mais forte guerreiro entre nós, foi capturado como um animal selvagem. Eu estava preso ao Tumani, por um pedaço de pau colocado no pescoço. Nossas mãos e pés estavam amarrados juntos. Um cavalo tinha pisado no pé do pobre coitado. E ele estava mancando. Nós estávamos exaustos, caminhando a várias luas. As mulheres e crianças pareciam exaustas. Nossa fila ficava maior a cada parada, quando novos cativos, recrutados à força por caçadores de homens, se juntavam a nós. Depois de andar por milhas e milhas, eu vi à distância os contornos de uma cidade enorme que parecia dominar todo o deserto. Deve ter sido Dijané. Meu pai me falava muito dela. Ele me disse. É uma cidade desonrosa. Uma cidade onde seres humanos são vendidos. Dois homens vieram ao pátio, onde estavam sendo mantidos. Eles vieram para o cercado, onde estávamos todos agrupados. Eles me escolheram junto a outras dez pessoas. Mas não, Tomania. Moussa será levado pelo deserto e vendido para um comerciante árabe. Ele será então castrado para valer mais como um guardião de mulheres. Mas Moussa não sobreviverá à operação. No mundo árabe e muçulmano, escravos eram comercializados nas rotas do deserto, rotas marítimas pelo Mar Vermelho, o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. Três rotas marítimas foram usadas pelos comerciantes de escravos europeus. A rota do Oceano Índico, do Mar Mediterrâneo e, em escala massiva, a rota do Oceano Atlântico. Lala vem do reino do Congo. Ela foi capturada por caçadores de homens enquanto buscava lenha para cozinhar o jantar. Ela conta alguns momentos da viagem no navio negreiro como se fosse um diário de bordo. Embarque. Tiraram a gente das celas escuras e úmidas, onde a gente ficou amontoado durante várias semanas. Levaram a gente de canoa para um dos navios enormes ancorados perto da fortaleza. Eu nunca tinha visto nada assim. Mais homens brancos estavam esperando a gente lá. Um homem branco com uma cicatriz grande na cara pegou meu braço, me empurrou no navio. Estava todo mundo com medo. Eram muitas chicotadas, gritos, sangue. A gente foi jogado num porão escuro do navio. Homens de um lado, mulheres e crianças de outro. Primeiro dia da travessia. Estava um em cima do outro, tudo apertado. As correntes estavam bem presas no casco do navio e a gente quase não conseguia se mexer. Eu não conseguia respirar direito. Quando a gente enjoava com o balanço do navio, vomitava um no outro. Era um cheiro de vômito misturado com cocô, xixi, suor, tomando conta do porão inteiro. Segundo dia da travessia. Eu fui arrancada com força das minhas correntes junto com outras meninas. Quando a gente estava no convés, três homens brancos pegaram os baldes, jogaram água do mar na nossa cara. Depois, esfregaram um pano sujo em mim e me jogaram dentro de uma cabine com um homem que parecia ser o líder. e entregaram as outras meninas para os marinheiros. Quarto dia da travessia. O navio parou. Ficou ancorado vários dias e a gente só partiu de novo quando uns outros escravos foram trazidos para o navio do mesmo jeito que a gente tinha sido. Décimo dia da travessia. Pemba, a menina acorrentada do meu lado esquerdo, tinha parado de se mexer. A gente se entendia um pouco, apesar de falar línguas diferentes, elas eram bem parecidas. Eu chamei, mas ela não respondeu. O homem branco com a cicatriz soltou ela e arrastou o corpo para jogar no mar. As péssimas condições de transporte dos navios tornavam frequentes os surtos de doenças e faziam a travessia ainda mais angustiante para os cativos africanos. Décimo sétimo dia da travessia. Às vezes eles levavam a gente para o convés e faziam a gente dançar sob chicotadas. Naquele dia, eles colocaram a gente numa fila com cuidado, obrigando a gente a assistir uma cena horrível. Um homem que tentou pular no mar levou muita chicotada na frente de todo mundo. Os gritos dele eram insuportáveis e fizeram a gente tomar coragem de novo. Começamos uma revolta. Eles tinham armas de fogo e espadas. A gente tinha as nossas mãos e as correntes que nos prendiam. Dos 400 africanos, uns 60 morreram. a maioria mulheres e crianças. A gente venceu, mas não sabia manejar aquele navio enorme. Não dava para voltar para casa. Ficamos perdidos no mar por mais de 15 dias, esperando a água e a comida acabar, torcendo em silêncio para a África aparecer no horizonte. mas a África não apareceu nem nenhum outro pedaço de terra. Morrer, mas morrer livre. Foi isso que a gente ganhou. A travessia forçada de Lala e de seus companheiros durou apenas 17 dias por causa da revolta bem sucedida. Mas navios negreiros podiam levar um mês e meio a dois meses para atravessar da costa africana para o outro lado do Atlântico, dependendo do ponto de partida, do ponto de chegada e das condições do tempo. Cerca de 20 a 30% dessas pessoas vistas como mercadorias morriam durante a viagem. As taxas de mortes eram muito próximas às do êxodo forçado pelo deserto do Saara. As caravanas de escravos cruzavam centenas de quilômetros sob um sol escaldante com má alimentação e muito pouca água. O destino dessas vítimas foi, portanto, não mais invejável do que o das pessoas que tomaram as rotas do Atlântico ou do Oceano Índico. Monsier Macé é um colono na ilha de Bourbon. Sua fazenda é altamente rentável na produção de cana-de-açúcar e café. Ele vai nos contar o seu método para garantir que seus 182 escravos trabalhem duro. Podia ser café, coluna de açúcar ou qualquer outro tipo de alimento. A fortuna de nossas colônias tinha como base uma fórmula simples. Trabalho escravo. Na minha fazenda lutei contra a preguiça natural dos escravos com métodos bastante vigorosos e eficazes. Para justificar a exploração de seres humanos foi criado o conceito de hierarquia racial. A suposta inferioridade dos africanos será usada para dar uma boa razão para que fossem escravizados e para praticar terror físico e emocional diário capaz de mantê-los sob domínio e combater movimentos de resistência. Sabíamos todas as artimanhas que os traficantes de escravos usavam para nos fazer pensar que os doentes estavam em boa saúde. Nós enxergávamos e sentimos a mercadoria boa e ruim do jeito que realmente estavam. Tentavam nos enganar cobrindo de óleo os corpos mas apertávamos braços e pernas para verificar o quanto os escravos eram vigorosos examinávamos os seus dentes para estimar sua idade e assim por diante. Depois de ser comprado assim como um porco ou uma vaca era queimado com a marca da fazenda. Nós os transformávamos em cristãos. Eles tinham que esquecer a savana a vida que levavam antes como mulheres ou homens livres a cultura a língua e os costumes bárbaros. Algumas pessoas diziam que os negros não podiam sentir dor e que seus gritos quando levavam umas chicotadas eram apenas encenação. Eu mesmo não acreditava nisso mas me parecia que esta raça tão fisicamente robusta e ao mesmo tempo tão fraca mentalmente devia estar sob nosso controle como os animais. O estatuto jurídico dos escravos definido por textos como o Código Noir o Código Negro o Código de Escravos de Barbados tratava os africanos capturados como bens móveis posses sobre as quais o mestre tinha o controle completo. Os senhores podiam inclusive mandar matar os escravos como forma de punição. Esse texto era muito frouxo. Nas fazendas os verdadeiros senhores tinham que ser muito mais firmes. Eu costumava insistir que quando houvesse um castigo no campo os outros escravos tinham que assistir. O chicote podia estalar nas costas só de um homem mas todos os outros iam sentir o terror do seu senhor e as terríveis consequências da sua raiva. Castigos vinte chicotadas marcar com uma flor de lis cortar o tendão ser pendurado pelas costelas açoite até a morte. Tudo isso fazia de mim aos olhos deles o mais monstruoso e temível dos homens e quando eu mandei um pro calabouço eu quase podia ver o alívio em seus olhos parecia querer me agradecer por condená-lo apenas a passar fome e sede durante dias na escuridão. Era por causa do terror que eu inspirava nos meus escravos que a minha fazenda era um modelo e meus lucros estavam entre os mais altos da ilha. Mas todo esse trabalho demorado foi perdido no levante de Saint-Lou a noite em que minha fazenda foi destruída por meus escravos. Juan nasceu na escravidão em Cuba a mãe dele foi vendida o pai que havia tentado fugir muitas vezes ele viu ser enforcado Juan vai nos contar como sua longa jornada de trabalho diária era organizada todas as manhãs menos domingo o sino tocava às seis horas o caminho até a plantação de cana de açúcar era enorme meu dia começava caminhando junto com a maioria dos escravos da fazenda no campo você tinha que se abaixar puxar o caule da cana e cortar com dois ou três golpes pesados de facão os adultos cortavam a cana com um golpe só depois de cortada a gente arrancava as folhas da planta sempre com facão isso é o que a gente fazia todo dia eu sentia o sol queimar a minha pele era um trabalho muito cansativo agora eu entendo porque meu pai sempre tentou fugir ele me disse que o senhor da fazenda forçava a gente a trabalhar como animais mas que eu nunca podia esquecer quem eu era um ser humano e não uma besta dos campos nascida pra cana o café a banana ou o algodão as vezes o feitor me mandava ir esvaziar vagões cheios de cana eu tinha que colocar tudo no triturador tem que ser muito forte pra fazer a máquina trabalhar e tirar o caldo de cana até o final os homens continuavam chegando até a máquina com mais cana pra moer depois recomeçava tudo de novo e de novo nenhuma gota podia ser perdida antes do anoitecer a gente deixava os campos e assumia outras tarefas normalmente na casa grande as vezes quando não era tempo de colheita o meu dono me alugava pro senhor Garcia eu tinha que ir trabalhar nas minas dele conheci outros escravos por lá eles não falavam uma palavra de espanhol mas sabiam muito sobre o trabalho nas minas eu só voltava pra minha cabana à noite era engolir rápido uma pequena ração de milho peneirada e um pouco de bacon antes de cair na cama de palha Juan trabalhava em plantações como a maioria dos escravos mas alguns deles ficavam encarregados de tarefas domésticas na casa grande as vezes eu ia com um calo para o rio ajudar a lavar os cavalos o calo era um motorista o motorista do senhor ele sempre estava bem vestido ele me contou que quando levava o mestre na cidade as vezes conhecia negros donos de pequenos negócios uns conseguiam ser até artesãos tinham alguns que eram livres mas era coisa rara porque dificilmente um senhor deixava seu escravo comprar liberdade numa noite de domingo o mestre me viu olhando para um livro que calo trouxe da cidade de presente para mim o senhor normalmente era bom comigo mas ficou furioso e pegou o livro da minha mão essas coisas não são para os escravos gritou me encarando nos olhos escravos eram muitas vezes vistos apenas como cortadores de cana mas na verdade os escravos ocupavam funções diferentes na sociedade escravocrata por exemplo a construção de prédios estradas portos navios ou funções no exército entre outras no caso do comércio de escravos no mundo árabe e muçulmano os escravos às vezes ocupavam funções muito importantes oficiais de alta patente do exército assessores pessoais de soberanos alguns deles importantes de comando seja no comércio transatlântico de escravos ou no comércio de escravos no mundo árabe e muçulmano os homens e mulheres reduzidos à escravidão trouxeram com eles valiosos conhecimentos e habilidades como o domínio de várias técnicas na agricultura construção navegação fluvial mineração e metalurgia dessa forma eles ajudaram a exportar as habilidades e tecnologias de canas para os países que os exploraram nani vem do império achante quando criança ela foi capturada vendida e enviada para as índias ocidentais britânicas seu único pensamento desde que chegou tem sido fugir para as montanhas azuis sinônimo de fuga e liberdade decidimos fugir da fazenda faz alguns meses aproveitamos o momento em que o feitor começou a chicotear uma mulher grávida meu irmão voou para cima dele bastou um soco para derrubar o homem outros escravos decidiram se libertar e fugir conosco para confundir o capitão do mato nosso grupo teve que se dividir a gente sabia que os colonos brancos os cães de caça e um pelotão de soldados de prontidão na ilha estavam atrás de nós encontramos abrigo em um ponto estratégico nas montanhas de onde dava para ver o inimigo avançando era fácil atacar primeiro nossa comunidade ficava mais organizada e bem estruturada a gente vivia de nossos cultivos da criação de animais da caça e da coleta mas era difícil não lembrar de outros escravos nas plantações às vezes meu grupo fornecia veneno para eles poderem se livrar dos senhores autoritários ou mesmo sádicos também invadíamos as fazendas sempre que dava queimando as colheitas os campos e roubando gado nessas horas a gente libertava mais escravos eles passavam para o nosso lado o exército inglês perdeu causamos tantas derrotas que a Inglaterra foi obrigada a assinar um tratado reconhecendo a nossa liberdade e a independência de nossas terras enfraquecidos enfraquecidos suas perdas de propriedade mas em nenhum caso os escravos que foram as únicas vítimas desse sistema receberam alguma compensação são essas revoltas numerosas repetidas cada vez mais organizadas que irão contribuir para a progressiva abolição da escravidão a partir de 1791 da grande revolta de escravos em Santo Domingo até a abolição no Brasil em 1888 em 1888 enfim livres os escravos venceram depois de travar uma batalha diária por mais de 400 anos das aldeias africanas para os porões dos navios negreiros e plantações esses homens e mulheres constantemente se revoltaram protestando contra uma situação de vida desumana A história desses homens e mulheres é a história do nascimento de sociedades multiculturales construídas pela miscigenação dos descendentes dos índios dos africanos de europeus e asiáticos É a história da música que nos movimenta e que ouvimos todos os dias Blue Salsa Samba Maiola Hip Hop Regatón É a história do candomblé brasileiro do sincretismo religioso dos orixás das formas de movimento corporal entre a dança e a luta como a capoeira É a essência do tango Esses homens mulheres e seus descendentes conseguiram transcender a opressão sem precedentes para deixar para a humanidade como um todo uma herança de imenso valor no campo das artes conhecimento e pensamento na política na espiritualidade e na ética écrire c'est le fa dans les airs quand Usain Bolt fondi le vent et la poussière j'me souviens du roi folé de son jeu ensorcelé de son talon a poussé le ballon dans le filet j'me souviens de Teddy carrure impressionnante un guerrier olympique qui peut te laisser dans la tourmente j'me souviens aussi de Mike et de son jazz enflammé de Jimmy j'me souviens de B.B. King et de ses airs swing religion doublée d'un riz transcendental assez fou là-bas je vois des Gnawa qui survivent dans ce dawa et les révoltés qui donnent sur un air du tapuera j'me souviens de Baskia et de ses belles fouesses le hip-hop prend place pour ses maîtres de noblesse Esses escravos triunfaram depois de serem oprimidos por muito tempo Eles responderam à violência e à vida desumana com resistência resistência física incontáveis revoltas como a do Haiti Primeira República a aplicar a universalidade dos direitos humanos resistência diária através de mil truques para minar o sistema escravocrata e principalmente resistência cultural através da dança da música da religião e da língua Eles provaram que a falta de humanidade e a barbárie não eram características daqueles escravizados por meios da violência mas dos opressores O comércio de escravos e a escravidão são agora coisas do passado mas eles deixaram em seu rastro o racismo um veneno resistente que assola nossas sociedades até hoje Desde 2001 o comércio de escravos e a escravidão são reconhecidos como crimes contra a humanidade no direito internacional Mas isso significa que a escravidão não existe mais? Será que não tomou outras formas menos evidentes enquanto ainda transforma seres humanos em propriedade uns dos outros? Ações para combater as novas formas de escravidão o racismo e a discriminação racial não acabaram São tomadas todos os dias em grandes organizações internacionais como a Unesco e até mesmo no pátio da escola Uma coisa é certa todos nós podemos fazer a nossa parte e assim ajudar a fazer do mundo um lugar mais justo É suficiente Let me free Please let me free Let me free Let me free Please let me free Let me free Let me free Do you hear the bullets shot shot by the soldiers running through the crowd ending in tears Do you hear the mothers crying their children dust lust walking on the mine Outing outing dust outing dust 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 Let me free It's enough Please let me free Let me free Let me free Please let me free Let me free Let me free Don't shoot me brother Don't shoot me brother Don't shoot me brother Don't shoot me brother Haiti Brazil Jamaica Tunisia Zondipah